Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mostrar uma olhinha de como fazer a Nimbus 2000, a vassoura do Harry Potter. Para isso eu imprimi a imagem no Google, coloquei um plastiquinho em cima para usar como base e com um pedacinho de massa marrom, eu vou fazer uma tirinha bem fininha e vou posicionar sobre a imagem. Desta forma, vamos copiar cada dobrinha da vassoura. Agora, com um pouquinho de massa na cor marrom e um pouquinho de massa amarela, eu misturo bem para fazer a cerda da vassoura. Então, eu vou pressionar e tentar copiar o formato, passo, viro ela, vou passar cola e vou colocar outra massa um pouquinho mais clara também para fazer a parte de baixo, recorto o excesso das cerdas da vassoura e em seguida com um pouquinho de água, eu vou alisar para fazer sumir as emendas e depois de deixar bem lisinho, com uma estequinha, eu vou desenhar as cerdas. Faço isso dos dois lados e agora eu vou sombrear com giz pastel. Eu vou sombrear toda peça, primeiro com marrom e em seguida eu vou utilizar também a cor alaranjada e amarela para a vassoura. Com um pouquinho de tinta na cor dourada, eu vou fazer as linhas copiando aquela amarração das cerdas da vassoura e em seguida eu vou passar um adesivo, que é adesivo de unha para fazer detalhes, decoração de unha, que ela, na cor dourada, eu acho que ela vai ficar muito boa para fazer o acabamento e com uma caneta marrom eu vou fazer o contorno para ela ficar mais definida. Fiz também a inscrição do Nimbus 2000 na pontinha, só para deixar mais parecido. Eu achei bem fácil de fazer, eu gostaria de saber a opinião de vocês, vocês o que vocês acharam, se gostaram do tema, se querem outros temas para os próximos vídeos, curtam, compartilhem com outras pessoas que possam gostar também. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e de apertar o sino para ser avisado sempre por e-mail quando tivermos novos vídeos. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.